Boa noite a todos. Em nome da prefeita Silvia e do secretário Nielson, que não puderam estar presentes porque foram a João Pessoa para a reunião no tribunal sobre a educação, eu saúdo a todos os presentes. Aqui agradecer a Filarmônica, que é um patrimônio do nosso município e que veio aqui se apresentar para as turmas da EJA. Este é o segundo seminário que a gente realiza da EJA e a EJA tem sido, dentro das prioridades, uma de nossas prioridades aqui na educação do município. Cada vez mais a gente quer que essa modalidade cresça, que cada um de vocês se responsabilizem para ver aquela pessoa, aquele vizinho, aquele conhecido, aquele parente que não concluiu os estudos e indique a EJA, porque vocês são a prova de que a EJA funciona. Então, a gente quer agradecer a todos os parceiros que trabalham junto com a gente para fazer sempre a da EJA uma modalidade que só tem a crescer, uma modalidade forte e valorizada aqui no nosso município. Obrigada, Diego, e obrigada a toda a coordenação daqui da Secretaria da Educação, que trabalha incansavelmente para melhorar cada vez mais a educação do nosso município. Muito obrigada, tenham todos um bom evento e boa noite. Obrigada. Obrigada.